Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Durante a tarde desta quarta-feira, 19 de abril, um homem procurado pela justiça foi preso pela Brigada Militar na rua Diretor Pestana, no bairro Viegas, em Camacuã. Segundo informações, os policiais militares realizavam patrulhamentos de rotina quando visualizaram e abordaram Carlos Henrique Martem Gonçalves, de 36 anos de idade. Após verificar a ficha do indivíduo, foi constatado que o mesmo estava foragido da Penitenciária Estadual de Camacuã. O preso possui antecedentes criminais por roubo a pedestre, estelionato, furto, entre outros crimes. O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para a realização dos procedimentos legais.